Vamos lá outra vez, jogar, vamo lá, né? Se travar a gente se encontra lá no grupo. Tá. Que não trai isso, aqui não trava não. Trava sim, viu? Trava, trava mesmo, pô. Jovemos hoje de manhã, hoje não travou não. Pô, eu joguei aqui hoje e travou duas vezes na mesma batalha, vai. Fala aí, sério, vai. Ah, eu não acredito, mano. Yagami, cuidado, mano. Ah, já era. Vai! Ah, já era. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A lá no morri, ó Tem muito! Pode ser! Olha só, tem a gente que vai lá! Tem muito! Pode ser! Olha só, eu tô só lá em 3, né mano, velho? Trabalho muito, velho! Vê, três! Vê, três! Ele pode se brigar, vamos lá! Eu vou pegar tudo aqui! Vê aí pra fora! Tá quem? Onde vai ele? Session up! 10 metros! Closed, please! É legal! É legal! Aí! Marca um bunker! Marca um bunker ali pra eu mandar um Prestige Extract nele, por favor! Vai ficar pra mim ali, Biloso! O bunker! Vou botar um Prestige Extract nele, pra eliminar todos! Bunker, vamos lá em frente! Ah! Bunker! 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 Certo! Bunker! Bunker! Bem, vamos ter que... ...er... ...ah? Bunker! Vou botar balanços! Certo! Bunker! 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 Pfff! o mal da torre mandou um malzinho na torre mano ae já era só de vinte filha da puta, chegaram atrasados eu não sei já o morceiro deles aqui já era, já era ae meia hora que eu li agora vou mandar o meu parceiro aqui ae 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 Aranjo defuzaram O que você diz que o defuzaram de novo? E aí E aí E aí Porra, Sniper Caralho E aí 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 Foda Ms. Opa que ninguém deu meu ataque? Ah não agora é que? E o inimigo está caindo no restante dele, mano. Caralho, um de vida eu consegui escapar do cara. E o inimigo está enquanto ele está ali. Ainda não sei o que é, sim. O inimigo está aqui. O inimigo está aqui. Não é que eu estou morto. Ela é que vim tentar fazer o cara que eu sou, e ela dá um... É um bom lado, eu vou tirar... Será que eu vou ficar melhor? Ah, eu vou fumar! Tomei... É, mas tem que pegar essa porra do paletra aí, hein, velho Eu quero badir essa bagulho Destruindo o postar aqui da frente, ó Caralho Como é que eu cheguei aqui? Morou, tomar cuidado Ah, eu perdi o botão ali Caralho, é cazinha Foda Ah, puta puta, puta, caralho Vai, 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 vai Valeu, já ganhou Tô ativando o F Ativei o F Caralho E... Foda Foda Morri 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 pra granada Foda 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 Ae, ativando, ativado